Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames, galera. Agora é... deixa eu arrumar aqui... agora é oficial, pessoal. É oficial. E não é Ghost of Ikishima, como estava sendo dito, né? Hoje a Sony oficializou o que vai ser de nome, olha só. Ghost of Tsushima Director's Cut. Uma versão aprimorada do jogo que nós já conhecemos. E antes mesmo, né? Eles até lançaram um trailer e tal. A gente vai dar uma olhada nele junto. Depois a gente vai ler esse artigo no blog da Sony pra entender melhor o que é, né? Mas a gente já chega... antes mesmo, né? Da gente poder falar sobre isso e ver o trailer e tal. Já vou adiantar pra vocês. O Ghost of Ikishima, né? Não é um stand-alone, como estavam sendo dito nos rumores, né? Que a gente trouxe aqui em dois vídeos já no canal. Mas sim uma DLC. Só que uma DLC exclusiva pra essa versão do jogo. Que vai ser vendida separadamente. É bem isso aí mesmo. Já deixa o seu like aqui pra ajudar o nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. E vamos dar uma olhada, então, no trailer que eles colocaram aqui, meu... Deixa eu aumentar aqui. Bora ver. Para maestrar sua habilidade, você deve primeiro controlar suas emoções. Maravilha. Maravilha. A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO JAPONÊS A GENTE VIU ATÉ NO TRALER ALI do Director's Cut, então eles trouxeram melhorias e claro, a gente já praticamente já sabia que não só esse jogo, mas tudo que vier pra Playstation 5 eles vão aproveitar dos gatilhos táticos, né? Beleza do... feedback táticos desculpa, e dos gatilhos adaptativos na versão Director e tal Haverá também melhorias pro áudio 3D no Playstation 5 bem como tempos de carregamento drasticamente melhorados opções, finalmente opções de resolução 4K e taxa de quadro visando 60 frames hoje, no jogo atual, no Playstation 5 nós temos como colocar 60 frames, mas velho fica muito feio o jogo minha opinião pessoal, tá? cai demais o gráfico e não tá valendo a pena jogar a 60 frames hoje nessa versão de Playstation 4 no Playstation 5 agora, pelo que a gente viu rapidinho ali no trailer, né? mostrou ali um 4K dinâmico com o 60 FPS algo que a gente já vê provavelmente vai ser algo como a gente já vê no God of War, por exemplo aí, show de bola show de bola aqui fala sobre transferir o progresso galera, eu não vou ler tudo, tá? mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra que vocês possam ver eu só tô indo aqui pro que nos interessa que é isso aqui, ok? junto com um patch contendo novas atualizações mais uma vez muitas atualizações são diretamente graças ao fluxo constante e tal, papapá tá dizendo que outras atualizações vão chegar no jogo num patch adicional teremos um patch com novas atualizações do modo foto novas opções de acessibilidade legal ah orra, mano bem como a opção de habilitar o bloqueio de alvo durante o combate amém e pra nós e pra pessoa finalmente os fãs tá, tá, tá aqui a gente tem uma foto dele mostrando a versão final o Director's Cut aqui uma pequena imagenzinha mostrando a ilha de Iki que é a expansão e tal comentários do diretor obviamente tem que ter senão beleza aí é o seguinte o que eu queria debater com vocês Ghost of Tsushima Director's Cut será lançado dia 20 de agosto por 69,99 dólares no Playstation 5 e 59,99 dólares no Playstation 4 então brothers essa versão não é um upgrade tá é um jogo novo eu me fodi porque eu paguei a versão mais full do jogo que vinha com livrinho digital um monte de caralhada tal paguei acho que era 300 e pouco na época tá ligado e se eu quiser jogar a versão Director's Cut que tem todas essas melhorias eu vou ter que pagar de novo falei com alguns amigos que são ativos nessa parte da Playstation tal sempre tá né inclusive um salve né Juan Carlos e sim galera eu tirei essa dúvida e realmente vai ser pago de novo de novo isso é ruim óbvio né eu não sei porque é claro é óbvio que eu quero jogar e aqui por esse valor né 69 dólares mano vai chegar isso aqui uns 200 conto 180 200 conto pro Playstation 5 e 10 dólares mais barato pro Playstation 4 você poderá pré-encomendar digitalmente na Playstation Store ou em versões físicas se você pré-encomendar nos varejistas receberá uma mini trilha sonora papapá bem como duas novas músicas da Ilha de Ick um livro tal essa isso que eles estão falando é basicamente o que eu comprei só que na versão antiga ó encomende na Playstation 4 a qualquer momento ainda não tá eu dei uma olhada aqui pelo menos nesse momento que eu tô gravando ainda não entrou né no ar mas eu acredito que ainda hoje já entra pré-venda pra gente ver o preço que isso vai sair né e eu vou tá colocando pra vocês no Twitter depois em imagens deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui ó ah olha só perdão 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 ó isso aqui esse valor aqui pessoal é pra quem não tem o jogo beleza é pra quem não tem se você não tem ele vai sair nesse valor de 70 dólares pro Playstation 5 59 dólares pro Playstation 4 agora sim se você ufa mano ó se você já possui Ghost of Tsushima no Playstation 4 você pode pré-encomendar né o upgrade por 20 dólares vai ter que pagar de qualquer jeito tá não é gratuito não é um upgrade gratuito você vai ter que pagar por ele sim só que 20 dólares se você aí a partir de agosto a partir de agosto se você comprou o Director's Cut no Playstation 4 você pode atualizar pro Playstation 5 a qualquer momento por 10 dólares olha só eu acho que é o meu caso e o caso da maioria da galera eu tenho Playstation 5 pessoal só que eu jogo a versão de Playstation 4 então eu posso atualizar a minha versão pra Director's Cut de Playstation 5 isso depois do dia 20 quando o jogo sair né quando a atualização sair pagando 9 dólares 10 dólares né vai ser aí sei lá mano 50 conto 40 conto 50 conto por aí você também pode atualizar diretamente do Ghost of Tsushima do Playstation 4 original para Director's Cut por não entendi isso aqui mano não entendi isso aqui se você comprou Director's Cut do Playstation 4 ah tá 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 é mano é é se você comprou beleza você comprou o Director's Cut no Playstation 4 aí pra você atualizar a versão Director's Cut você vai pagar 10 dólares agora é o meu caso se você tem né o Ghost of Tsushima original entendeu se você tem o original do Playstation 4 que é o meu caso e provavelmente vai ser o caso da maioria da galera aí sim você vai atualizar pro Director's Cut do Playstation 5 por 30 dólares mano 30 dólares é um jogo novo mais em conta mas é um jogo novo é o meu caso nossa eu tô louco só que não adianta que eu não vou conseguir por mais que já saia pra poder comprar hoje isso não é o nosso caso que já tem o jogo todos nós que já temos o jogo na versão original então tá aqui mano tá aqui 30 dólares pra atualizar na versão do Playstation 5 caramba velho que coisa velho é isso caros eu fiquei um pouco broxado mas enfim né vamos ver se vale a pena esse conteúdo quanto a mais ele vai agregar quantas horas a mais ele vai trazer pro jogador né porque dependendo disso pô é uma atualização que me dá mas sei lá 70 horas pô caralho bora né pô 30 dólares ok mas vamos ver o fato é que quando sair nós vamos trazer pra poder jogar com vocês se vocês quiserem esperar até lá pra ver e tal tá aqui o convite mas acredito que a maior parte da galera vai querer comprar também e jogar junto né mas enfim galera é isso então não existe Ghost of Ikishima mas sim Ghost of Tsushima com a versão né pra Ilha Ikki e agora o nome né desse pacote todo é a versão de corte do diretor né Director's Cut vamos esperar e ver qual é que é qualquer novidade é óbvio que eu vou estar trazendo aqui pra vocês um forte abraço tudo de bom fiquem com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser valeu até mais Tchau 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 Tchau